Pessoal, hoje eu vou estar jogando com o Eclipse. Bom pessoal, é o seguinte, eu consegui achar uma versão do Car Park Multiplayer que tem o Eclipse e hoje a gente vai estar testando o carro e vai ver como que ele tá nessa versão aqui. E bom pessoal, já deixa o like aí porque eu tô trazendo esse vídeo em primeira mão pra vocês aí, tá? Então deixa o like aí pessoal, deixa o like porque, cara, tá muito top pessoal. Bora testar esse carro. Bom, tamo aqui, eu tô num estacionamento aqui que tem no jogo, tá? Cara, essa versão aqui é uma versão antiga já, tá? Mas não é tão antiga, mas já é um pouco antiga já. Mas tem o Eclipse, tá? E pra quem não sabe, na nova versão que a gente está atualizada, não tem mais o Eclipse. Mas tomara que eles adicionem. Vamos dar uma saída do carro aqui pra ver como que ele tá por fora, tá? Olha como é que o carro tá, ó. Cara, que carro lindo, hein? Que pena que não tem mais no jogo atualizado, né? Mas quem sabe que pode voltar, né? Ó, ele tá aqui bem bonitão, ó. Muito bonito. A traseira dele também, ó. Bem legal. Bora tá entrando nele aqui. E, ó, pode ver a frente dele, tá com os faróizinhos ali. Tá com a roda também, tá? O problema é que não tem muitos itens pra personalizar o carro, já que isso aqui é uma das primeiras versões do jogo. Mas, cara, bora dar uma olhadinha aqui na câmera. Primeira pessoa. Olha isso, ó. Infelizmente não tem nada, mas, cara, tomara que quando eles forem adicionar isso aqui no jogo que a gente tá atualmente, ele esteja com o interior bem bonito. Vamos tá dando uma andadinha aqui com ele. Vamos acelerar aqui, sair aqui do estacionamento. E, cara, que carro bonito, hein? Espero que esse carro um dia chegue no jogo atualizado, hein? No jogo que a gente tá jogando. Porque, infelizmente, ele não tem no jogo. Opa, bora dando uma andadinha aqui com ele. E, pessoal, se vocês querem que eu traga um vídeo de como você baixar essa versão, deixa aí nos comentários. Porque, quando o canal bater 6.500 inscritos, eu vou tá ensinando vocês a como baixar essa versão, beleza? Então, cara, se inscreve aí que vai ter muito conteúdo top aqui com essa versão, beleza? Deixa eu virar aqui com o carro aqui. Vamos voltar aqui pra essa faixa aqui, pra gente ir pra cidade. Cara, bora tá dando um rolezinho aqui pela cidade de carro, tá? E o carro é bem baratinho. Acho que eu paguei uns 20 mil nele. Ó, ó os caras doidos. Vamos dando uma... Opa, vira aqui. E, cara, essa versão aqui não é uma versão tão antiga. Porque tem a rua normal aqui ainda. É, não é tão antiga assim, mas tem as rampinhas aqui também. Cara, muito top. E, cara, eu acho que possui mais carros aqui no jogo ainda. Que tem versões antigas que possuem eles, tá? Inclusive, eu vou tentar procurar mais versões que tem em carros que não tem na versão atual, beleza? Vamos ver se eu vou conseguir, cara. Ó. Pode ver que o carro... Mesmo nas primeiras versões, o carro já era bem modelado, cara. Eu quero ver como que vai ficar nessa versão aqui na Itá de agora, cara. Na atual. Caracas. O carro tá bonito demais. Você é louco. Só quem assistiu Velocos Furiosos sabe o que eu tô falando desse carro. Caracas. Meu parceiro. Que carro da hora. Vou parar aqui pra gente perceber mais alguns detalhes aqui. Vamos dar a ré aqui. Aí. Vamos. Dá mais uma olhadinha aqui. De fora do carro. Pra ver como o carro tá. Caraca. Essa traseira aqui. Só faltou o aerofólio que infelizmente não tem no jogo, né? Mas fazer o que? Não tem. Tá essa rodinha branca também. Eu não sei se esse para-choque já vem no carro ou se ele é um outro tipo de para-choque. Mas, cara. Ficou muito top. Cara, que carro lindo, hein? Imagina um desse aqui no fogo. Rapaz. E... Bom, pessoal. O carro é muito bom, tá? Eu andei bastante com ele. É um carro que corre pra caramba. E... Bom. Vai ter vários vídeos com ele aí, tá? Então, deixa like nesse vídeo. Porque nos próximos vídeos eu vou tá testando ele. E eu vou tá... Eu vou tá passando pra vocês a nova... Essa versão aqui. Pra vocês poderem baixar e testar vocês aí, beleza? Bom, pessoal. É isso, tá? Em breve tem mais vídeos sobre esse carro aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque, cara. Eu fui uma das primeiras pessoas a achar essa versão. Se eu não for a primeira, cara. Que carro da hora. Nunca imaginaria que eu ia conseguir achar essa versão. Opa, bati. Que eu ia conseguir achar essa versão. Mas, cara. Que carro da hora, mano. Que isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.